Música E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baís, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 3 novidades relacionadas ao Wii Football, né rapaziada O novo PS 2022, como muitas pessoas ainda assim estão familiarizados sobre esse novo game da Konami Que sairá em breve, né galera? E aí, vamos falar sobre alguns assuntos que ainda não tratamos aqui no canal, de algumas coisas que chegaram novas Que eu achei sinceramente muito interessantes São poucas que o vídeo promete não ser muito louco, pelo menos eu vou fazer o possível pra isso não acontecer Então sem enrolar mais, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal E também ativa o sininho, que como estão saindo vídeos diários aqui no canal, sempre que sair um vídeo novo você será notificado na hora, fechou? Então vamos se perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo Bom galera, vamos falar aqui de Wii Football, né? Ou como muitas pessoas conhecem, o PS 2022 Vou falar sobre esse game que sairá em breve, né rapaziada É claro que se você é novo aqui no canal, cara, você tá perdendo tempo, mano Dá uma olhada na playlist que nós fizemos relacionadas ao Wii Football Que lá tem muitas, muitas novidades que vocês podem só não ter perdido, né cara? Então se você perdeu alguma dessas novidades é importante você dar uma olhada Porque lá, assim, tem coisas muito interessantes Hoje nós iremos tratar de algumas outras coisas que eu não trouxe até então, né velho? Que eu deixei passar e tal, mas são novidades muito, muito interessantes, né velho? Que vão se mexer diretamente, não só na gameplay do jogo, mas também na cinemática Na atmosfera que o game passa ao tentar ser mais realista cada vez mais, né rapaziada? Isso é que são coisas que chamam muito, mas muita atenção Eu tenho certeza que muitos de vocês vão perceber quando jogarem o game Tem muitas pessoas que só acompanham aqui o canal e vão falar Caramba, o Manoel não falou disso no canal Por isso que é importante nós tratarmos de assunto por assunto, né cara? Primeiramente eu vou trazer pra vocês um recurso que há muitos anos vem sendo prometido pela Konami Não só pela Konami, mas também pela EA Sports E parece que nesse ano estará muito, mas muito bem executado O que que é isso, Manoel? Eu tô falando sim da mudança climática Como vocês sabem, a mudança climática já foi basicamente confirmada no FIFA 15, né cara? Só que vimos que só se tratava de um grande clickbait De um grande bait da EA Sports Mano, chegou o FIFA 15 e nós vimos que não teve coisa nenhuma de mudança climática Tentando que até hoje ainda não tem mudança climática no FIFA No PES até tem mudança climática Eles confirmaram que chegaria no PES 2019 com aquele trailer sensacional, né cara? Por incrível que pareça, vocês estão vendo aí na tela Onde mostrava essas cenas, onde o sol tava se pondo E o jogo aos poucos iria escurecendo Quando nós recebemos o jogo, nós também vimos que não era muito bem assim Você começava o jogo no fim de tarde O primeiro tempo todo continuava daquela forma E quando vocês iam entrar para o segundo tempo De uma hora pra outra, o jogo já escurecia, né cara? Então basicamente o primeiro tempo todo era com um clima Quando você entrava para o segundo, aí sim ocorria a mudança climática, tá ligado? Mas sim, a Konami também enganou os fãs nessa parte Porque ninguém sabia que seria dessa forma, né cara? Agora sim, teremos a grande mudança climática há muitos anos esperado Onde sim o jogo começa de tarde E começa a anoitecer com o decorrer do jogo Como vocês estão vendo essas cenas aí na tela, né rapaziada? Aqui são cenas oficiais do eFootball, né galera? E eu achei isso muito interessante Porque é aquele tipo de coisa que faz toda a diferença na partida Principalmente quando você... Eu jogo o FIFA pelo menos e tem partidas no FIFA Que vocês jogam no sol de meio dia, tá ligado? Naquele sol rachando E você joga toda a partida naquele sol, tá ligado? Então quer dizer que um espaço... Não tô falando só do FIFA, mas também me refiro ao PES quando eu falo isso Um espaço de uma hora e meia Não deu pro sol diminuir e ficar um pouco mais nublado, tá ligado? Então realmente são coisas que me incomodam principalmente, né galera? Ou quando eu começo no pôr do sol E a partida toda fica naquele mesmo clima, tá ligado? O jogo não escurece como acontece na vida real Quando principalmente os jogos brasileiros que são corridos Às 4 horas da tarde e terminam às 6 horas da noite Que são normalmente quando o jogo começa a escurecer normalmente, né cara? Então seria bem legal termos isso em algum jogo de futebol E sim, o eFootball que parece irá sim trazer essa grande tecnologia, né cara? E irá sim abusar ao máximo do Ray Tracing também E não possamos esquecer E acho que até por conta disso Irá facilitar muito mais com que a economia consiga trazer essa novidade Muito mais bem executada É claro que nós já tínhamos essa mudança climática Quando o jogo estava, vamos supor, nublado, por exemplo Ou com neblina e começava a chover do nada, tá ligado? Porque isso já é um pouco mais fácil de fazer Porque o jogo tá no tempo, tá ligado? Vamos supor, tá de noite E do nada, no meio da partida começa a chover Isso é bem fácil de fazer, né cara? Até porque não precisa mexer no Ray Tracing Não precisa mudar a iluminação da partida É só simplesmente começar a chover de uma hora pra outra Isso já tínhamos alguns anos Só que a grande dificuldade das empresas dos games, né cara? Principalmente de futebol É conseguir sim fazer a partida começar de dia e terminar de noite Agora parece que enfim teremos essa grande novidade Chegando no próximo ano E a outra coisa também que eu achei muito, mas muito interessante, né galera? Que eu achei muito bacana Principalmente, é claro, que essas cenas eu creio que talvez Como a EA Sports também fez A Konomi também coloque para não só Master League Mas também partida normal Porque seria bem legal que a gente fizesse uma partida rápida Ou partida online E tivéssemos aquelas cenas de vestiários Que são impressionantes, né cara? Quando eles são presentes em game, né cara? E são bem legais com que elas apareçam Porque mesmo em partida rápida Quando você joga um clássico com o seu amigo Já passa toda aquela atmosfera, tá ligado? De jogo importante Então seria muito legal como que tivéssemos também esse recurso Não só dentro, mas também fora da Master League Que eu curtiria bem mais Mas também, galera O que eu achei bem interessante é que a Konomi escaneou Todos os vestiários das equipes Sim, como vocês estão vendo na tela A comparação dos vestiários Do Manchester United, do Bayern Sim, a Konomi escaneou todos os vestiários Como vocês sabem No PES 2021 não tinha isso, né velho? Não tinha isso Todos os estádios eram genéricos Todos os estádios eram iguais, na verdade Mesmo dos estádios que são licenciados, né cara? Fazer muito, muito Master League com os times brasileiros E mesmo as equipes que tinham os estádios licenciados Basicamente todas as equipes tinham os vestiários De seus estádios muito parecidos Na verdade não mudava quase nada, né cara? E agora sim, esse ano A Konomi escaneou todos os estádios, velho Eu achei isso uma novidade muito bacana, né cara? Agora teremos todo o interno também do estádio presente, né velho? Não como era anteriormente Antes, o máximo que nós tínhamos Era os túneis de entrada, né cara? Agora sim, a Konomi também tratou de escanear os vestiários Já que é uma novidade que eles estão colocando com cada vez mais força Eles também tem que colocar os vestiários reais De cada equipe Eu achei isso uma novidade bem impressionante E bem bacana E agora também vamos já alertar vocês, né cara? Porque a partir desse mês que iria se iniciar Hoje é o último dia de julho E a partir de amanhã começa o mês de agosto Que assim como teremos todas as novidades de PES vindo à tona Pelo menos se não todas A maior parte, né rapaziada? Já que a Konomi confirmou Que irá fazer um evento por volta do final do mês Para a última semana de agosto Onde irá liberar tudo relacionado ao PES Iremos ver muitas, muitas informações Inclusive de todos os novos parceiros E tem muitas pessoas falando Que a Konomi reserva uma grande bomba Para disponibilizar Talvez de uma nova liga Ou um novo parceiro Que seja muito bombástico Ou que estava aliado A EA Sports, por exemplo Eu não sei, né rapaziada? Mas as fontes mais confiáveis Dizem sim que não só virão um ou dois parceiros Mas sim muitos parceiros novos Eu estou muito aceso para ver O que a Konomi está guardando É claro, tem muitas pessoas falando Que a Konomi guarda uma excelente Uma grande formação Que vai abalar toda a comunidade E isso eu também estou muito ansioso Para ver qual grande informação é essa, né cara? Eu espero não me decepcionar mais uma vez Porque nós estamos sempre guardando Muita expectativa Para esses anúncios da Konami E por muitas vezes Pelo menos ultimamente ter sido assim Nós estamos nos decepcionando Andamos nos decepcionando bastante Com o que a Konami tem trazido, né cara? A galera não está curtindo muito não Esperamos que essa reta final De anúncios do Wii Football Seja muito animadora Para deixar assim a galera Novamente animada Como estava antes do trailer, por exemplo, né cara? É claro, quando o trailer saiu Eu fiquei muito desanimado Mas depois com as informações Que foi saindo depois Eu voltei a me animar um pouco mais Mas ainda não é o suficiente, né cara? Espero muito Espero que a Konami consiga dar a volta por cima E trazer alguns conteúdos bem bacanas Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui Lembrando, clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve no canal O vídeo de hoje vai sair meio tarde, né cara? Mas espero que vocês assistam da mesma forma Talvez eu vou tentar trazer um vídeo amanhã Amanhã é domingo É mais complicado, né cara? Mas eu vou... Vou tentar trazer para vocês Não prometo nada, ok? Mas fica de olho no canal Para não perder nada Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui Clica no gostei E se inscreve aqui no canal Até a próxima E... Falou! E aí